E agora booooas pessoal Aqui quem fala Ultimate Pessoal Estamos aqui com mais um videozinho de Minecraft Pois é pessoal Eu sei que só passaram 2 dias que eu não trouxe Minecraft Mas eu apeteceu mesmo jogar Minecraft Amanhã a princípio vai sair um video da minha série de FPS E amanhã a princípio vai ver uma live stream Hoje vamos jogar aqui One in the Chamber Porque é altamente eu tenho jogado as vezes nos últimos tempos e tenho curtido bastante Não sei se vocês sabem como é mas devem conhecer quase certeza Vamos só tentar entrar aqui já nesta restarting Os outros que dizem que dá para fazer join Muitos deles são para spectate e eu não quero isso Parece-me que já conseguimos Entrar e faltam aqui 30 segundinhos 30 segundinhos Eu posso falar com vocês Pessoal Queria agradecer o feedback que vocês terem dado A não ser no video de Super Meat Boy Que foi muito fraco mesmo E agora já temos tido menos visualizações Há muito todos os dias Tínhamos senti tal agora temos menos E isso eu compreendo Pessoal mas Isso são vocês que não estão a partilhar o suficiente Porque se calhar não estão a gostar o suficiente do video Não estão para se chatearem A partilhar Mas pronto eu até compreendo Isso não importa Vamos agora jogar Pronto pessoal Não sei se vocês já alguma vez viram este modo de jogo Vocês tem um arco que é one shot kill E tem uma espada que é uma bosta para me matar Mas pronto Vocês basicamente se conseguiriam matar com o arco Que eu não consegui Pronto vão morrer outra vez Vão morrer outra vez não Vão morrer pela primeira vez Se vocês conseguirem matar Com o arco Ficam logo com uma nova seta E... 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 Não perfelei Fogo não percebe como é que eles me acertam F*** Mas pronto Se vocês conseguirem matar com o arco pessoal Vocês fazem e refresh a seta A retição são a quantidade de vidas que vocês têm Tanto é Tanto é Tanto é Eu vou matar esse... O menos Isso... Isso... Muito problema pessoal Muito problema Não... Agora foi esse problema Então não quis Essa shot-guagem não dá pra apanhar ou não? Dá pra apanhar Oh my fucking god, já só temos 3 vidas, spawn kill, 2 vidas É isto que eu odeio pessoal, spawn kill, mas se fosse eu fazia igual, portanto eu compreendo Hummm, está ali aquele gajo no fundo, portanto vou meter aqui Aí está, ainda é seta mesmo, nem cheirou, nem cheirou Vamos lá ver Hummm, está aqui um gajo Fonix, só temos uma vida já pessoal, quando esta vida acabar, acabou o jogo para nós Aí está, outra grande seta pessoal O problema é que agora só tenho uma vida Ainda está muita gente, não estamos 6 Ainda tenho muitas vidas, 3 Só há um que está com uma vida como eu, portanto é melhor eu agora tentar correr um bocado Eu vou tentar ficar por aqui pessoal Oh my fucking god, deve ter ali um gajo atrás de mim Não, não se pode morrer agora Calm down, calm down O gajo que estava com uma vida como eu já morreu Agora temos dois gajos com duas vidas Agora temos dois gajos com duas vidas Eu vou tentar ficar por aqui pessoal Eu não sei se está para ficar acampado, mas eu vou tentar tentar pessoal Porque eu estou com mesmo muito poucas vidas 3 players 3 players What? Eu não morri, ah já percebi Pessoal acabou Rona, acabou o tempo de Rona E aquele player ficou em primeiro Portanto ganhou Mas pelo menos não morremos E quase que matávamos ele Quase que matávamos ali um gajo no fim Não foi que ganhou, mas quase que matávamos Vamos aqui entrar no outro pessoal Este jogo também é bastante fácil para vocês conseguirem entrar Como vocês podem ver Mas também eu estou a gravar isto ao meio-dia Portanto Está gente a almoçar Está pouca gente aqui no live O servidor é o live Eu vou deixar na descrição como sempre E Basicamente Acho que é isso Vamos lá Eu vou dar aqui um corte para antes de começar Ou melhor não vale a pena dar um corte Faltam 10 segundos Pessoal deixem seus tons na descrição De jogos que eu posso trazer Deixem pensar mais coisas Deixem também Sugestões De Sei lá De algum servidor que eu possa jogar De algum modo de jogo Não é preciso ser só de um jogo pessoal Se for o mesmo jogo Mas se for outro modo de jogo qualquer Eu jogo na paz e até me divirto a jogar E teste Por isso Cabe a vocês Também ajudarem-me nisto De outros avisos variados E etc E aí está mais uma setinha Outra seta Falhou só esta Não Não Não, 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 não 2 contra mim pessoal Mas foi ligando as 3 setadas Por acaso Não reparei De fogo É isso que eu não gosto pessoal Porque é muita gente E se pá não atrás a frente De todos os lados E depois vocês estão a olhar para uns que estão atrás E não está ninguém a frente E de repente já está Mas pronto Claro, compreendo-se Mas acho que este modo de jogo está bastante divertido na mesma Bem jogado Já só temos 3 vidas outra vez pessoal Não deve andar aí pessoas com as vidas todas Vocês aqui tem que ser espertos Não podem puxar sempre o arco todo atrás Quando não é necessário Eu não matei ninguém Portanto vou-me a esconder O que há? Porque posso? E agora está ali aquele gajo Falhou a seta E estão 2 contra mim E eu vou tentar dar base Porque E eu só tenho 3 3 vidas Ainda há 5G com 4 Mas calma 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 Calmíssimo Ou se calhar não Vamos aqui Outra vez Tentar fazer a mesma escada Está ali um gajo Eu podia mandar já uma seta daqui Só que seria um risco muito grande Porque poderia falhar Mas mais valia ter mandado Que assim pelo menos tinha gasto a seta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Já não tenho vida nenhuma Eu acho que vou fazer ainda mais um jogo Pessoal Mais um joguinho Portanto Eu já venho E há pessoal Parece que vamos aqui Já começou outra vez E eu trouxe uma mapa Eu não queria que fosse Mas eu não sei o nome dos mapas Pessoal Mas pronto Este também é capaz de ser um dos melhores mapas Portanto Siga a jogar mas é Está aqui um gajo Vou tentar E eu não vou permitir E vou permitir Afinal Fui otário A sério Como é que isto é possível pessoal Eu já estava com o arco apontado E não conseguiu largar a seta E ele chegou lá Foi tipo Lá direito E só carregou e largou E conseguiu mandar a seta Impressionante Aí está Está todo lagado este gajo É isso mesmo Está todo lagado gajo Morri agora eu Quantas vidas Temos 3 Temos toda a gente 3 e 4 Portanto Vamos acalmar Aquele gajo matou Portanto ele tem seta outra vez Mas vamos tentar Esquivarmos Não é impossível Gajo muito por alto Pessoal O que eu tenho pena É que às vezes Haja gente aqui usar em bot Tenho pena também Me ter atarranto Que é o meu modo preferido Para quem Já me conhece há mais tempo Sabe que é o meu modo preferido E Há cheaters agora Antes não havia Agora há boas cheaters mesmo Boas gente a usar speedhack Flymode Tudo mesmo For Uma vida pessoal Toda a gente tem mais de uma vida Portanto Esquece Perdi Pessoal E é isso Espero que tenham gostado Espero que já Tenha dado mais ou menos Para perceberem em que é que este modo consiste Se gostarem já sabem Apoiem aí com o vosso like Partilhem com os vossos amigos Façam estas cenas todas Como vocês já sabem E é isso pessoal Daqui foi o Ultimate Até o próximo vídeo Fiquem bem E fui